Olá pessoal, eu sou o Marcos Carvalho do blog da informática e hoje eu vou ensinar vocês a resolver problemas com o certificado digital Oberture, que é o certificado que está aparecendo para vocês. Eu estou usando uma leitora Gemalto e eu vou fazer a instalação aqui do zero, então quem tiver com problema também pode fazer essa mesma instalação. Então, caso você esteja instalando pela primeira vez ou se tiver com algum problema também, pode fazer essa mesma instalação. Então, primeiro de tudo, para a gente executar qualquer problema do certificado digital, aliás, a maioria dos locais que exigem certificado digital são os sites governamentais, site da caixa, site da receita. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter corretamente instalado no computador é o Java. Então, acho que não custa nada mostrar para vocês o Java, como que vai funcionar também. A primeira coisa, você vem aqui na busca e digita IE, que é de Internet Explorer. Se você estiver com o Windows 7, é só abrir o seu Internet Explorer também. Aqui é um procedimento bem simples, www.java.com Aqui ele abre outra página, vamos abrir de novo. www.java.com Sem BR, tá? Java.com Ele já identifica que você está no Brasil E você vem aqui, eu tenho Java E verificar a versão do Java Tá vendo? Nessa máquina não tem o Java instalado Então, se você recebeu essa mensagem ou uma mensagem para atualizar Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Se você não teve a mensagem aqui que está ok Você vem aqui e fazer download do Java Concordar, iniciar download gratuito Eu gosto de fazer pelo próprio Explorer, tá? Porque o Explorer é que você consegue testar o Java Os outros navegadores atuais não aceitam Como Firefox, Chrome Então, tem que fazer pelo Explorer Até o próprio Edge da Microsoft, do Windows 10, né? Não aceita também o Java Então, a gente clica aqui em... Eu já clico em concordar, iniciar o download E clico em executar Ele vai executar a verificação de segurança Uma janelinha perguntando se eu quero permitir Clica em sim Avança aqui para instalar Não vou nem cortar o vídeo Para vocês terem uma noção do tempo que demora, tá? Relativamente bem rápido Lógico, essa parte do download vai demorar do... Vai demorar o... De acordo com a internet que vocês tenham Se a internet estiver ruim Se o site estiver muito sobrecarregado Talvez demore um pouquinho mais Mas, via de regra, vai demorar bem pouco Deixa eu fechar essa outra aqui Essa outra janela aqui Que nós não vamos utilizar Ele fez o download A gente aguarda mais um pouquinho Ele já vai sobrepor a janela de instalação do Java Vamos lá Ah, aqui Apareceu por baixo Agora já está instalando, tá? Se você bateu na janela Ele some Mas você acha ele aqui embaixo Já está fazendo a instalação do Java Lembrando que todo esse problema Que dá com o certificado digital Ou com os sites do governo Nada tem a ver com o Java, tá? O grande problema É que a maioria desses sites Utilizam tecnologia antiga Então, eles dizem Que quando você atualiza o Java Que para de funcionar Que pode dar algum problema Na verdade o problema é deles, tá? O problema não é do Java Então, você estando com o Java instalado direitinho Não tem problema nenhum Aqui finalizando a instalação Como eu não tinha o Java instalado Ele não vai me dar uma opção Falando que existe mais de uma versão Instalada dele Em muitos casos Eu indico para as pessoas Manterem essa versão antiga do Java Por quê? Se algum sistema que você tem Necessita São poucos os sistemas, tá? Mas alguns sistemas podem necessitar Hoje a gente está pegando aqui o Java Deixa eu mostrar aqui embaixo para vocês Java versão 8 Update 171 Que é o 8.171, tá? Se vocês tiverem aí o 8.151 141 Pode ser que algum Algum sistema Necessite dele Então Eu prefiro deixar instalados os outros Deixa eu fechar isso daqui Eu prefiro deixar instalado Porque Se não der certo Com o 171 Você tem o anterior ali Para Para funcionar Bom, mas Ok Continuando aqui Você clica em fechar Ele já vai identificar Que o Java Está instalado E daqui a pouco Ele vai aparecer Eu vou até atualizar Essa página aqui Olha aí Vou para a página inicial da Java Clico no logo da Java E pergunto se Eu tenho Java Ele normalmente Perguntaria para mim Se eu quero habilitar o Java Aparece aqui Eu não sei por que Ele não apareceu Talvez porque Em algum momento Já rodou Java Nesse computador Mas se aparecer Ele vai aparecer Um botãozinho Aqui embaixo Falando Se deseja habilitar A execução de Java Para esse site Você clica em sim Para habilitar E aí você vai clicar No verificar o Java E ele vai Rodar essa bolinha Para perguntar Se você deseja Executar Este aplicativo Para quem não Mostrar novamente E executar Parabéns Java instalado Com o Java instalado A gente pode continuar Sem o Java instalado Você não vai conseguir Fazer nada Então agora eu vou Para a leitura E para o certificado Obertura Da CertSign Primeira coisa O certificado Obertura Da CertSign Ele usa Um outro tipo De gerenciador Chama AWP Se você colocar AWP no Google Ele já vai vir aqui AWP Download CertSign Pode clicar Nessa busca mesmo E aí você tem Os drivers da leitora E os downloads Da CertSign Mais ou menos Vai ser A mesma coisa Mas eu prefiro Vim nesse Downloads aqui Porque eu vou fazer O download da leitora E do certificado também São coisas diferentes É importante você saber disso Ele está pedindo Para a gente Colocar o estado Vou colocar Que eu estou em São Paulo Não vai Influenciar em nada Porém Eu vou colocar Bom, então Primeira coisa O Java A gente já instalou Eu já vi O que estava Tudo funcionando Então a gente Instala os drivers Da leitora Clica aqui O sistema Que você usa Se é o Windows Ou o Mac OS Sistema Windows E aqui Ele vem O instalador SafeSign Ou O WP AWP Manager Que é o que eu falei Do Oberture Tá Então O SafeSign É para esse certificado Azul Amarelo Esse outro certificado O AWP É para certificados Oberture Que são normalmente Esses cinzas aqui Até agora Pelo menos São só esses cinzas E como eu disse Para vocês Eu estou usando A leitora Gemalto Que é essa daqui Se não for a sua Você procura qual que é Tá Então Primeira coisa Eu vou instalar a leitura Aqui a gente vem É uma leitura USB Que é a conexão dela Windows 32 bits Ou 64 bits Ele diz que serve para Windows 8, 7, Vista e XP O 32 bits serve para 2000 E ME e 98 Acho que ninguém mais utiliza Essas tranqueiras antigas Mas enfim Funciona para todos Como que você sabe qual instalar Você vê qual que é o seu sistema operacional Você clica aqui na pesquisa E coloca painel Abre o aplicativo Painel de controle Vem aqui Uma das últimas opções Que é Sistema Sai daqui Janela Sistema Clica nele E você vai ver que Eu estou usando um computador i3 Com 8 giga Que é Sistema operacional de 64 bits Ok Então Vamos para os 64 bits O gem alto E clica no botãozinho de download aqui Isso aqui você pode fazer O Java eu fiz pelo Internet Explorer Depois vocês viram que eu fechei E abri o Chrome Pode fazer por qualquer um Isso aqui não vai mudar muita coisa Clica para executar Até agora É importante Antes de continuar aqui Eu não conectei nada no computador Não conectei a leitora Não conectei o certificado Não conectei nada Então a gente clica em Next Aceito Next Install Então ele pergunta se eu desejo que esse aplicativo seja executado Eu falo que sim E Finish Ok Instalou A leitora Não está conectada ainda no computador E agora Eu vou instalar o AWP Manager Que É esse aqui Windows 7 8 8.1 E 10 De 64 bits Que no meu caso O sistema É o 64 bits Uma vez só Deixa eu cancelar isso daqui Terminou Clica para abrir Espera um pouquinho Que normalmente o antivírus está fazendo uma checagem E o próprio Smart Screen Do Windows está fazendo uma checagem Para ver se não é vírus Então Deseja permitir o controle Sim Aceito os termos do contrato da licença Se não tiver marcado Você marca Clica em instalar Também nem cortei o vídeo Para mostrar para vocês Que é bem simples Bem rápido Ok Instalado Agora A gente volta um E vamos Instalar Para garantia De funcionamento Em outros sites Eu gosto de instalar Essa hierarquia Hierarquia completa ICP Brasil Versão 5 Então eu faço o download dela Clico E executo E mando instalar as cadeias Ele vai instalar um monte de Cadeia de certificados digitais E você vai sim Sim Até ele finalizar tudo Depois você fecha Se você tiver problema Futuramente Eu instalei a principal Se você tiver problema futuramente Com o ECPF Você instala o certificado aqui A cadeia de certificados do ECPF Do ECNPJ Da nota fiscal eletrônica Da própria CertSign Mas a princípio Não precisa disso Então agora O que nós vamos fazer Com tudo instalado A gente vai Conectar ela no computador Antes de conectar Até vou mostrar uma coisa Para vocês Que em futuros erros Se acontecer algum problema Fica fácil De vocês me passarem Qual que é o problema E eu entender o que está acontecendo No computador de vocês Você vai É mania que eu tenho de abrir E não falar Então vai No painel de controle Vem aqui em Sistema Gerenciador de dispositivos Aqui o que ele mostra Todos os dispositivos Que estão conectados No computador Então Câmeras Baterias Tela Bom Enfim Nada disso serve para a gente O que acontece É que agora Eu vou espetar Só a leitora Gemalto Tá Não vou instalar O certificado digital ainda Só a leitora Gemalto Então a gente vai Ver se ela funciona Eu conecto Ela está buscando luzinha Dei um sinal aqui E ele vai achar alguma coisa Achou o que? Aqui ó Leitor de cartões inteligentes Está instalando A gente pode abrir USB Smart Card Reader Aparentemente Está instalado E está funcionando Tá Como que eu sei? Ele não mostrou Nenhum ponto de exclamação Que eu até deixei aqui De propósito Que é um outro dispositivo Aqui Que não tem nada a ver com isso É um É um leitor de biometria Aqui do notebook Mas eu não instalei Até para deixar Se ele ficar com esse ponto De exclamação Com um X Alguma coisa É que não está funcionando Se ele carregou E ficou bonitinho assim Normalmente está funcionando E está tudo ok Lógico Cada leitor Ele pode escrever Uma coisa aqui Mas vai ter alguma coisa Relacionado com USB Smart Card Reader Card Reader Multifunction Card Reader Algumas coisas assim Então agora Eu vou colocar O certificado digital Na leitora Aí ele vai Piscar aqui O meu certificado digital E No caso do Oberture Ele não apareceu nada No caso do CertSign Ele vai aparecer aqui Certificado Digital Agora o que a gente vai fazer Testar o certificado O jeito mais fácil É clicar em IE É digitar IE Na busca E vamos em Internet Explorer Que eu vou acessar O site da receita O ponto de autenticação De certificado digital Você pode dar uma busca aí Por ECAQ Receita A primeira Segunda busca aqui No caso ECAQ Centro Virtual de Atendimento É esse site Que eu mais gosto De testar o certificado digital Aqui eu clico Em certificado digital E você tem que Ficar atento A uma coisa Eu cliquei uma vez só E parei aqui Para vocês se atentarem A uma coisa Primeiro Não custa lembrar Que esse aqui é o Edge E esse é o Internet Explorer Tá Eu só tenho uma Uma Aba aberta no Internet Explorer Ele abriu duas aqui embaixo Por que? Uma delas É o certificado Que eu cliquei Ele já abriu por baixo aqui Então eu vou clicar nele Se eu clicar duas vezes ali Ele vai dar erro Então você nota Se ele não está aberto aqui embaixo Se ele estiver aberto Você clica nele E dá o OK Ele abriu a janelinha da Ubertur Eu coloco a senha Um, dois, três, quatro Que é a padrão Para os certificados Ubertur E dou um OK Aguarda um pouquinho Ele já apareceu O nome da empresa aqui em cima Ou seja Certificado digital Funcionando perfeitamente E o Java também Então assim Esse é um passo básico Para você Eu vou até deixar ele de De auxílio para outros vídeos De certificado digital Que eu pegar problema Em alguns sites Que tiver alguma coisa específica Eu vou deixar esse vídeo Sempre como sugestão Porque Porque aqui eu estou fazendo Passo a passo De se você tiver algum problema Com a leitora Com o certificado E com o Java Então ali Eu ensinei passo a passo Para você testar Os três diferentes E principalmente Identificar aqui No caso da leitora Se ele não está sendo reconhecido Tá Se ele não reconhece a leitora Ele nunca vai chegar nesse passo É isso aí pessoal Quem puder Se inscreva no canal Que ajuda bastante Espero que vocês tenham gostado Se puderem Dê um joinha também E um abraço Até a próxima